E aí gente, bom, vai tá com um pouco de eco aqui, tá? Desculpa gente, mas eu tô dando uma reformada aqui Olha aqui como é que tá o negócio aqui, olha, apagado, deixa eu esconder Vai tá dando um pouquinho de eco aqui, mas eu tenho que fazer o resumo do mês, né? Então não tem outra opção se não fazer o resumo do mês Eu tô dando uma reformadinha aqui, pintando um pouco aqui onde eu gravo meus vídeos E já tirei tudo, só tá aqui, já comecei a pintar, tá vendo que já tá cinza Já tô pintando tudo aqui, arrumando direitinho Logo mais vocês vão ver todo o resultado Hoje a gente vai fazer o resumo do mês de março de 2021 Então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais Estou da Patrícia Rocha PR e bora falar sobre esse mês Bom, eu tô torcendo muito que não fique tão com eco igual eu tô ouvindo aqui ao meu redor Que tá com eco Mas vamos lá, nosso tópico, sempre no resumo do mês tem os nossos tópicos Então vamos fazer os tópicos Músicas favoritas A primeira música que eu vou colocar aqui pra vocês é Vício, da Selena Gomez Do novo EP dela de músicas em espanhol E é uma música que eu gostei bastante desse novo EP dela Eu adorei essa música de verdade Eu acho que esse EP tá todo com uma pegadinha bem gostosa Mas essa música e Baila Comigo se tornaram as minhas favoritas Então escutei Vício, que é muito bom Outra música é Coringa do João Quer dizer, do Jão Que o Jão é um cantor que eu gosto muito há muito tempo Já fui no show dele um tempo atrás Tem até vídeo aqui no canal de eu indo no show dele Eu viciei minha priminha de vai fazer agora 5 anos no Jão Ela canta, me beija com raiva, com vontade E eu fico assim, gente, será que ela sabe o que ela tá cantando? Não sei E a terceira música que eu vou colocar aqui pra vocês É a música mais recente, né? Mais pro final do mês Que foi This With The Devil, da Demi Lovato Que tem até o documentário dela E assim, eu apaixonei com essa música É outra música que eu tô escutando no repeat completamente Então assim, escutem essas três músicas Que faz muito bem pro coração Nada a ver Mas escuta as músicas que estão muito boas Livros lidos Em livros lidos eu vou colocar aqui pra vocês Somente um livro A Revolução dos Bichos Os outros que eu não consegui terminar Porque, né? Corrido mesmo Eu tô tentando voltar a minha rotina de ler livros Mas tá difícil Porque é muita correria Muita coisa pra fazer Tá ficando complicado Mas Revolução dos Bichos foi um livro que eu li E eu gostei bastante Agora no mês de abril vai ter a nossa resenha do livro, né? Que já faz tempo que eu não faço resenha também Então assim, vai ter resenha do livro Então eu espero que vocês gostem E me diz aqui nos comentários se você já leu esse livro Porque esse livro é muito bom E ele fala tanto do Brasil Sem querer falar do Brasil Ele fala do Brasil Então assim, vá ler esse livro Aqui na descrição você vai encontrar o link pra comprar o livro Se você quiser E ele tá super baratinho A edição que eu comprei Que é a amarelinha Tava 13 reais Então assim, tem novas edições aí De 13, 12, 15 reais Então assim, escolha a sua E faça a sua compra Bom, em livros favoritos Eu vou colocar a Revolução dos Bichos também Porque, como eu falei É um livro muito bom mesmo Ele é muito bom E ele fala muito sobre esses tempos Que a gente anda vivendo aqui no Brasil Então vale a pena muito ler Filmes e séries assistidas no mês de março Eu comecei a assistir a série Zoe e a Maravilhosa Playlist Como é que é? Uma playlist maravilhosa Um negócio assim, gente A Zoe Eu esqueci o nome completo da série Mas eu comecei a assistir essa série E assim, recomendo bastante Porque a série é muito boa mesmo Então assim Vá ver essa série que é muito boa Outra coisa que eu assisti Foi o filme Ava da Netflix E eu gostei muito desse filme Recomendo também Adoro filme de ação, de espionagem E adoro essa pegada toda Então assim, gostei desse filme Super recomendo pra vocês Outra coisa que eu assisti Foi zona de combate Ainda faltam uns 15, 20 minutos Pra me terminar E assim, eu não gostei desse filme Achei o filme chato Parado Sabe? Nem as cenas de ação me prendeu Então assim Não sei se é porque eu tava muito cansada O dia que eu fui assistir ele Mas eu dormi durante o filme Então assim Sabe? Outra coisa que eu assisti Foi Amigas para Sempre É a série da Netflix E eu gostei muito dessa série Não gostei do final Porque me deixou curioso E eu quero saber O que aconteceu com elas Outra coisa que eu assisti Foi Raia e o Último Dragão Foi esse mês que eu assisti Eu acho que foi esse mês Que eu assisti sim, tá? Mas tá aí Raia e o Último Dragão Novo filme da Disney Assim, maravilhoso Perfeito Vá assistir esse filme Que vale muito a pena Outra coisa que eu assisti Foi Liga da Justiça E pra falar a verdade Eu gostei muito desse filme Pra mim assim O enredo Continuou praticamente o mesmo Mudou algumas cenas Mas eu gostei muito desse filme O que me fazia virar a cara Pra esse negócio do Snyder Cut É toda a questão do ego Dos fãs E do diretor Que fez Ai, eu achava uma chatíssima Eu tinha uma preguiça daquilo Então assim Mas o filme em si É muito bom Muito bom mesmo, sabe? Eu nem senti as quatro horas passando De verdade Outra coisa que eu assisti Foi Stop Down É a série que tá na Amazon Infelizmente Depois que eu assisti a série Eu descobri que a série Era cancelada Então assim Só tem uma temporada Tá? Não gostei Se não tivesse Uma cenazinha ali no final Poderia finalizar a série Perfeitamente, sabe? Como uma minissérie Mas deixou gancho, cara Que ódio! Bom, essas foram as coisas Que eu assisti Nesse mês Então assim Né? Vá assistir E se você já assistiu Alguma delas Me diz aqui nos comentários O que você já assistiu É... Eu comprei algumas coisas Esse mês, né? Que agora o nosso tópico É compras E na verdade Eu comprei Foi alguns livros Esse mês Falando nisso Hoje Tá pra chegar um livro meu Então assim Qualquer momento Meu celular pode ligar E a transportadora Eu espero Meu Deus Estou ansioso Pra esse livro chegar Não vai dar pra eu ficar Mostrando pra vocês Os livros que eu comprei aqui Porque como eu falei Eu tirei todos Os meus livros daqui Tá todos ali guardados No canto ali Então não dá pra eu ficar Separando Sabe? Pra eu mostrar pra vocês Então eu vou falar aqui pra vocês E eu mostro a capa pra vocês De todo jeito Tem aqui também Uns links que eu vou deixar Aqui na descrição Que são os links de unboxing Onde eu mostro Esses livros que eu comprei Então vamos lá Eu comprei 1984 Do George Orwell Eu comprei A Revolução dos Bichos Também do George Orwell Eu comprei A Garota do Lago Que eu esqueci o nome do autor E eu não anotei Desculpa gente Eu comprei Filho Rebelde Da Rainbow Rowell Eu comprei Mulher Gato Da Sarah J. Maas Outro que eu comprei Foi o querido Ex Do Acho que é Juan Julian Ou Juan Julian Juan Julian Alguma coisa do tipo É brasileiro Outro que eu comprei Foi especial Que eu também Esqueci o nome do autor Mas tá aparecendo aí Pra vocês E eu comprei também O Morro dos Ventos O Ivantes E o outro que eu comprei Que já faz tempo Só que tá pra chegar Hoje Sombras e Ossos Da Lei do Bardugo A nova edição Composto E aquela coisa Eu quero ler ele Antes da série estrear Pra eu fazer conteúdos Aqui pra vocês Né Então Dica no mês Dica do mês Eu vou colocar aqui pra vocês O documentário Da Demi Lovato Denha Silver the Devil Sobre esses dois últimos anos Dela Pós E um pouco antes Da overdose dela E assim Eu recomendo muito Esse documentário Porque ele é muito bom Muito bom mesmo Tá Até então Eu assisti os dois primeiros episódios Que tem o React Aqui no canal Então assim Recomendo bastante Pra vocês Agora o nosso último tópico Que é Vídeos postados Então fica aí Com a listinha Dos vídeos postados No mês De Março Tchau 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 Bom Esse foi o resumo Do mês de Março Então se você gostou Do vídeo Sabe Dá aquele joinha Vai assistir os vídeos Que eu recomendei Aqui Os livros que eu comprei Vai comprar com os meus links Então assim Ajuda esse canal a crescer E desculpa Hoje tá meio assim Porque Como eu falei Tamo passando por um processo Aqui de reforminha De pintura E ver o que vai dar Então assim É o que tá tendo gente Desculpa Mas Até o próximo E esse mês Vai rolar bastante coisa Aqui no canal Tá Então espero Com a ajuda De vocês Pra poder divulgar Compartilhar Sabe Ajudar A crescer Esse canal Então assim Ajude Se você goste Desse canal Tá Então é isso Se você gostou Do vídeo Dê um joinha Se inscreve No canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Me siga nas redes sociais Todas Patrica Choper Vire membro Do canal E Até o próximo vídeo Beijão Tchau Gente Amor Já tá até pintada Tchau